Ele nem sabe o que eu e ela combinou, por isso que ela tá assim boazinha. Vai, beijinha, sai no golpe. Ó a princesa dando aula aí, ó. Aulas com a princesa. Fica felizinho, rindo, eee, corna. Tinha uma mão. Olha, olha a casinha. A menina da Esmola é grande e o Santos confia. Também amo ela. Corra! Tudo isso? Eu te amo. Ai Maria, não fica assim não, Maria. Eu quero ser sua amiga. Amiga, eu não preciso. Calma aí, cuzão. Meu apelido dela? Que isso? Ai Maria, eu entendi a referência. Qual é a apelido? Qual é a apelido? Não posso falar. Maria, me dá a mão. Maria, me dá a mão. Energia? Eu não. Dá a mão, amiga. Dá a mão aqui, princesa. Eu não faço energia boa, Gloria. Pelo amor de Deus, é estuga estuga. Princesa, vem aqui. Vai estugar nossas energias, amiga. Não, não faça isso. Princesa, vem aqui, meu amor. Eu sou uma sereia. É claro. Olha o canto, olha o canto. Bem-vindo. Olha a irisa. Vamos começar. A gente é primo. Não tem nada entre a gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eita, boy. Te tirou como otário. É amarelo. É amarelo. É amarelo. Tu não tá brigando. É ela, né? É ela que tá brigando, Maria. Você que tá pulando comigo. Não tá fazendo nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Maria, eu não cuidei meu cabelo de rosa só pra não causar contigo. Pintei de azul, ó. Pintei de azul, ó. Ao invés de eu torri, né? Que Deus elegante. Que inveja, mulher. Que isso? Chamou de recalcada. 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 Ela te chamou de recalcada. Sabe o que é? Porque ela tá doendo. Doendo mesmo. O que não incomoda? O que não incomoda a gente? A gente não fala. A gente não liga. É indiferente, né? Ela falou que só fala do que machuca. Machuca? Machuca? Não entendi. A gente só reclama do que dói. É, dói. É verdade, amiga. É, dói. Tá doendo, viu? Tá doendo muito. Coitada do Diogo, né, amor? Só eu que a gente tá pensando, hein? Vamos ver. Porque na hora que ninguém via a pessoa, ninguém queria ficar nem perto, né? É? Aí agora... Chamou de interesseira. É isso, Mari. É da sua vida, Mari. A princesa me ajuda. Cara, eu não posso me envolver em polêmica. Eu sou um morro, então eu juro pra você. O Diogo é meu primo, gente. Jamais falar alguma coisa com o teu primo, né? Jamais falar alguma coisa dessa. Olha o outro aqui se escalando também, ó. Esse aqui é o Ronaldinho. Esse é o Ronaldinho Gaúcho. Conhece o Beto já. Olha só, eu pintei de azul. Pra não causar problema, não foi? Princesa sou eu, ela é a Maria. Ah, é? Com a Maria. Olá, Marilene. Ô, Beto aqui tá com a cara de quem tá interessado em outra coisa. Quem me conhece? Sou Beto. Oi, meu filho. Alô? Oi, Lívia. Oi, Lívia. Oi, Lívia. A Lívia tá ligando aqui. Já conhece? Quem é Lívia? Quem é Lívia? Ah, Lívia! Ele pode ser um problema. O Diogo não é um problema. Por que ele pode ser um problema? Oxi. Porque ele é da família. É o quê? Ele é da família. Ele é amigo. É diferente. Sabe quem é a namorada dele? Namorada não, boy. Ai, meu Deus, vocês também... Eu quero saber também. Tava falando pra mim que era sua namorada. Não é minha namorada? Não. Ah, que susto. É a mini princesa. É a mini princesa. É isso aí. Gente, eu fiquei preocupada agora que eu acabei de chegar. Ninguém me avisa das coisas. Todo mundo namora. Todo mundo namora. É tchau pra quem namora, gente. Ele tá aberto. Tchau pra quem namora. O que você viu no Diogo? O que eu vi no Diogo? Eu não vi nada dele, ele que viu em mim. Eu não quero nada com ele, porque eu sou da família. Eu sou da família. Eu sou difícil. Já falei que eu sou marrentinha. Eu vi no Rio de Janeiro. De 0 a 10, você pode conquistar quanta que tem que ser a cantada do cara? Quanta que tem que ser o papo do cara? Tem que ter cantado. Tem que ter uma conta bancária. Mas, gente, tem que ser muito humilde também. Tem que dar muito amor. Tem que dar carinho. Porque eu odeio o cara que também... Que não dá amor. Que não dá carinho. Que não dá atenção. A princesa passando, ó. Tá dando a ficha toda dela agora. Eita porra. É isso aí, meu. Rapaz, isso aí, meu. Gente, é complicado essa questão de amor. Mas vamos atrás da Maria. Ai, amiga. Fala pra ela que eu sou uma pessoa boa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não quero causar... O quê? Eu não boto a minha nova foto. Ixi, eles são na DR pesada. Ai, meu Deus. Agora eu tô perdendo. Na laje. Na laje. Na DR pesada, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Ih, já deve ser acertado. Já deve ser acertado. Já deve ser acertado. Eles parecem... Ai, meu velho. Que solto. Ela achou que era uma pessoa. Ela achou isso. O que que é? Lá no subconsciente. Mas sabe o que que é isso? Virou vásia. Virou vásia. Opa. Vocês são a sereia. Ai, todo mundo vai atrás. Ou você é a sereia. Ai, viu as tropas atrás. Eu sou a sereia. Você é a sereia. Você é qual sereia? Só não sou a sereia do golpe. Porque a sereia do golpe já tem. Você também, né? Vem treinar? Treinar? Daqui a pouco. Treinar? Daqui a pouco. Tava na hype. Cheguei agora. Ok. Chegou pra ficar. Vai ficar. Vai treinar. Todo dia. Espera aqui, então. Só daqui a pouco, hein. Então daqui a pouco começa. É isso aí, ó. Isso aí. Nem me alimentei hoje ainda. Então vamos fazer a primeira refeição e treinar. Esperem. Ih, ali é a Maria. Pode deixar hoje. A gente está atrás de um problema aqui. É. Tá tudo bem, Maria? Nossa, veio e encheu o saco de novo, gente. Dá sossego. Eu perguntei pra ela por que ele escolheu o Diogo. Só que ela falou que o Diogo que escolheu ela. Pera aí, Diogo. Agora é a hora. Eu sou frita. Eu vi as mensagens mesmo. Aquela mesma cor de sempre. Nós aqui. Tu vem enchendo o saco. Cara, não sei se mentiroso. Estou tentando mostrar pra ela que aqui é só irmandade, né? Diogo, você tem que falar pra ela, Diogo. Você tem que falar pra ela, Diogo. Tem que mostrar. O que? O que? Beto, você não vai gastar no começo. Uma sala? Com a frente. Você não precisa de aula não, Beto, que você já esteve no Hype uma vez. Eu não entendi o que ele falou. Me dá a mão, Maria. Eu vou confiar você. Gente, está difícil, mas eu vou conseguir. Diogo, você não está ajudando, meu filho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.